Olá! Seja bem-vindo! Na Van TV, mais um episódio comigo, Produção e Performance, Francisco Velasquez. Hoje vou mostrar para vocês como trabalhar suas próprias librerias dentro da machine. Bom, eu vou mostrar uma coisa hoje para vocês que eu acho que vai ser bem legal para quem não sabe trabalhar as próprias bibliotecas de exemplos e loops na machine. Como vocês bem sabem, a machine é uma ferramenta que já vem com uma biblioteca bastante complexa e bem densa. Ela tem 7,5 gigabytes de conteúdo, onde você tem todo tipo de material para vocês começarem a trabalhar com ela. Material no sentido de samples, instrumentos, efeitos e tudo mais. Obviamente, quem tiver alguns outros produtos da Native Instruments vai ter o benefício de ter uma biblioteca muito mais extensa, porque a machine sempre linka com os produtos da própria marca. Por exemplo, se você tem um NASI, ou se você tem um FM-8 ou alguns sintetizadores da marca, ou alguns pacotes como conta ou alguma coisa assim, vocês já diretamente eles colocam aqui na própria biblioteca integra tudo que você tiver da marca. Ok, na hora que eu quiser trabalhar qualquer tipo de conteúdo da machine, ele está categorizado de uma forma muito legal para que eu posso aceder a todo o conteúdo de uma forma muito filtrada e de uma forma muito coerente. Então, se eu, por exemplo, eu quero trabalhar samples, eu tenho aqui a possibilidade de trabalhar, por exemplo, meus drums. E eu posso filtrar cada vez mais para chegar nesse golpe, nesse tipo de bateria que eu estou precisando em cada momento. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, poderia entrar em samples e aqui posso ir filtrando drums, claps, analog. Então, aqui, a búsqueda já estaria totalmente filtrada para claps, analógicos. Se eu quero, por exemplo, one shots, eu posso colocar ambiências, ele já me leva som ambiências. E assim, com todo tipo de material que a Native Instruments coloca para vocês. Ok, se eu quiser fazer isso com o meu material, com o meu próprio HD, para não ter que estar trabalhando de uma forma, digamos, mais chata, né? De ter que estar trabalhando aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês o meu HD. Esses são sempre os meus, do meu HD. Então, categorizados como disco, deep, mouse, underground, enfim. A forma, digamos, normal, em que trabalha, por exemplo, outros sequenciadores, outros DOL, tipo Ebruck, Logic e tudo mais, eu posso colocar, como vocês bem sabem, aqui no ladinho, posso colocar sempre no browser, no buscador, na biblioteca, os golpes e ir carregando eles por aqui, desde a tela, com o meu mouse, né? A machine, como ele tem uma controladora dedicada, é muito muito mais, digamos, confortável nesse sentido de integração de bibliotecas próprias, né? Então, como é que eu faço isso para deixar ele categorizado da mesma forma que a Native Instruments faz com o conteúdo dele? O que eu tenho que fazer é chegar na minha biblioteca, né? Por exemplo, eu vou entrar aqui na minha pasta de house e eu vou nas baterias, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um kit da 808. Se eu quiser importar esse kit, eu posso muito bem entrar e importar um por um cada golpe. Ou eu posso importar a pasta inteira. Eu posso entrar, por exemplo, em kits que já sejam prontos, por exemplo, como vocês vêm aqui, eu tenho vários kits, né? Com drum hits, por exemplo, aqui eu tenho claves, cymbals e tal. Então, esse kit, por exemplo, é um kit muito bacana que eu tenho do Fred Everything, que eu uso muito para fazer house, deep house, deep house e tudo mais, eu vou mostrar para vocês como eu categorizaria, por exemplo, esses golpes de bateria. Aqui, por exemplo, como vocês vêem, eu tenho claps, tenho cymbals, tenho hats, kicks e snares. Ok. O que eu vou fazer é importar esse pacote categoria por categoria. Então, aqui, agora, eu vou importar primeiro os claves. Eu vou aqui em import, e como vocês vêm aqui, eu tenho a possibilidade de criar minhas categorias. Aqui já aparecem algumas palavras-chave, né? Como synths, lead, organ, one-shots, enfim, uma quantidade bem grande de palavras-chave que Nate Vince McMahon já coloca para você, também porque faz referência a todas as bibliotecas que eles já criaram, né? Categorizaram da biblioteca que a gente falou antes dos 7,5 divas. Ok. Como eu estou importando um pacote que se chama Fred Everything, eu vou colocar, por exemplo, Fred Everything. Ok? Como eu estou importando Fred Everything, ele já aparece aqui marcado, como aqui, eu estou importando um pacote que se vai chamar Fred Everything. Essa vai ser a minha pasta raiz, onde eu estou colocando esses exemplos. O primeiro que estou importando são claps, certo? Então, eu vou entrar, vou marcar Fred Everything e vou importar aqui, vou criar a segunda subcategoria, aí vou colocar claps, certo? Eu poderia filtrar mais uma terceira, mas no caso, não vou querer fazer por enquanto, mas eu poderia, como vocês viram antes, poderia colocar claps analógicos, acústicos e tudo mais. Como eu sei e conheço esse pacote de Fred Everything, para mim, com claps já é suficiente, mas tem mais uma terceira possibilidade de importação. Eu vou dar aqui no OK e é para aqui aparecer importing folder. No segundo, digamos, na segunda pasta desse pacote, seria symbols. Na hora que eu quiser importar isso aqui, eu já não preciso mais fazer de novo os prévios passos. Eu preciso simplesmente marcar que ele vai para pacote raiz de Fred Everything e agora colocar symbols. Ok? Na hora que eu importar, já vai diretamente baixo para essa pasta raiz, na categoria simples. Assim, eu vou fazer com todos esses que eu tenho aqui. Esse aqui, por exemplo, é hats. Esse aqui, por exemplo, é kicks. E esses daqui são meus snares. Ok? Agora eu já tenho esse pacote, na verdade, não esse pacote, são os drum hits desse pacote da Fred Everything importados dentro da minha biblioteca da machine. De forma que, se agora eu quiser entrar nessa pestañita que está aqui, que aparece como uma pessoa aqui, né? A Native Instruments Machine, ela te marca a biblioteca aqui própria da marca, da Native Instruments, sim? E aqui, tudo que seria meu conteúdo. Na hora que eu quiser entrar nessas categorias, como que eu importei são samples, eu vou aqui nos meus samples e eu já tenho uma pasta que se chama Fred Everything que acabei de importar. Eu vou aqui e aí eu tenho todos os meus golpes de bateria que eu tenho. Isso aqui é diretamente acessível desde o computador ou desde a controladora dedicada à machine. De forma que eu posso ter a prescrita dele e a forma de eu navegar pelos meus samples e os meus loops, é da mesma forma prática que eles fizeram do conteúdo da Native Instruments Machine, tá bom? Então eu acho que uma forma bem bacana que a machine dá para vocês, de colocar toda essa biblioteca de uma forma muito lógica, muito criativa, muito fácil de aceder, né? E tira todo esse processo chato de procurar os samples, né? E eu acho que é uma coisa bem legal que nós temos que perder um minutinho fazer tudo isso aqui de criar nossas próprias bibliotecas porque depois se agradece na hora de perder muito pouco tempo na busca, ok? Espero que vocês tenham gostado desse conselho, que vocês usem esse método aqui para colocar seus samples e categorizar eles. Eu vou estar disponível para vocês em produção e performance, arroba djban.com.br para quando pergunta, dúvida, estar disponível para vocês. Beijos e abraço! Tchau!